Muito bem, agora nós vamos ver como se comportam os intervalos, modificando-se os acidentes deles. Então, vamos dar um exemplo do intervalo de quinta, certo? Ré, lá, é um intervalo de quinta. Não interessa se é Ré natural, sustenido, ou se é Lá natural, sustenido. Qualquer Ré lá, o Ré mais grave do que o Lá, qualquer, nessa ordem aqui, qualquer Ré lá é uma quinta justa, um Ré aqui embaixo e um Lá em cima. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Ré, Lá, dá cinco. Ré, um, Mi, dois, Fá, três, Sol, quatro, Lá, cinco. Então, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá é uma quinta. Mas eu já sei que é uma quinta justa. Por vários motivos, eu sei que o Ré lá é uma quinta justa. Esses vários motivos podem ser os seguintes. É uma quinta justa porque quando eu tinha Ré maior, o Ré era o primeiro grau e o Lá era o quinto grau. E do primeiro para o quinto grau, eu tenho uma quinta justa. Então, eu posso pensar assim. Essa é a primeira forma de eu ter certeza de que do Ré para o Lá é uma quinta justa. A outra forma é pelo som. Se eu tocar no instrumento ou se eu cantar, Ré, Lá, Ré, Lá, Ré, Lá, Ré, Lá, Ré. Isso é um som de quinta justa. Se eu memorizei esse som, Ré, Lá, eu sei que é uma quinta justa. A outra forma de eu saber que é uma quinta justa é eu contar os semitones que tem aqui no meio. Se eu contar e der do Ré para o Lá, três tons e meio, então é uma quinta justa. E é verdade, isso tem três tons e meio. Do Ré para o Mi seria um. Mi para o Fá seria meio. Então, eu já dei uma e meio. Fá para o Sol, um. Então, dois e meio. Sol para o Lá, mais um. Três e meio. Então, do Ré para o Lá tem três tons e meio. Então, essas são as três formas de eu saber que isso daqui é uma quinta justa. Mas vamos ao que interessa. Do Ré para o Lá é uma quinta justa. Se eu alterar qualquer uma das notas, eu vou continuar sabendo que intervalo é, bastando eu usar a lógica. Se eu colocar um sustenido no Lá, o intervalo vai aumentar, não vai? Então, vai ser uma quinta, meio tom acima, uma quinta aumentada. Então, Ré, Lá sustenido é uma quinta aumentada. Então, eu sabendo onde é a quinta justa, eu sei onde é a quinta aumentada. Basta eu pensar nisso. Ré, Lá sustenido é uma quinta aumentada. Porque Ré, Lá natural é uma quinta justa. Certo? Então, aumentou. Ficou mais distante o Ré do Lá. Então, aumentou. Então, a quinta aumentada. Ré para o Lá dobrado sustenido. Ré, Lá dobrado sustenido. Ré, Lá dobrado sustenido. Esse intervalo existe. Só que não tem um nome para ele. Seria alguma coisa assim, como uma quinta mais que aumentada. Certo? Mas, não é um nome oficial. Ré, Lá sustenido. Ré, Lá sustenido. Esse tem um nome. Ré, Lá dobrado sustenido. Esse não tem um nome. Certo? Essa aqui é uma quinta aumentada. Essa aqui é uma quinta mais que aumentada. Vamos ver essa outra aqui. Ré, Lá bemol. Ré, Lá bemol. Ré, Lá bemol. Essa daqui é uma quinta diminuta. Porque Ré, Lá é uma quinta justa. Então, Ré, Lá bemol é uma quinta diminuta. Porque o Lá bemol é meio tom abaixo do Lá natural. Ré, Lá. Muito bem. E essa outra aqui. Ré, Lá dobrado bemol. Ré, Lá dobrado bemol. O intervalo existe. É assim que se canta ele. É assim que se escreve também. Só que não tem um nome para ele. Certo? Seria uma quinta mais que diminuta. Porque a classificação oficial é só quinta justa, quinta aumentada e quinta diminuta. Então, esses outros aqui são possíveis de escrever, só que não tem um nome próprio para esses intervalos. Mas e agora? Se a gente mantivesse a nota de cima e mudasse só a nota de baixo. Ré, Lá. Todos esses aqui são quintas. Não interessa se é sustenido ou se é natural, ou se é dobrado sustenido, ou dobrado bemol. Ou bemol, né? Não importa que a alteração seja. Sempre vai ser uma quinta. Agora só falta precisar que quinta é essa. Ré, Lá. Ré sustenido, Lá. Ré sustenido, Lá. Bem, diminuiu a distância, não diminuiu? Ré sustenido, Lá. Subiu a nota de baixo. Então, essa aqui é uma quinta diminuta. Certo? É uma quinta diminuta. Ré dobrado sustenido, Lá. Ré dobrado sustenido, Lá. Muito bem. Essa daqui, embora exista um intervalo e se escreva assim, não tem um nome próprio para ele. Seria uma quinta mais que diminuta. Diminuiu ainda mais. Vamos ver essa outra. Ora, se Ré, Lá era uma quinta justa. Ré bemol, Lá. Ré bemol, Lá. É uma quinta aumentada. Uma quinta aumentada. Porque aumentou a distância. A nota de baixo desceu, então ficou mais distante. Então, aumentou. Uma quinta aumentada. E aqui? Ré dobrado, Lá. Ré dobrado, Lá. Essa aqui seria uma quinta mais que aumentada. Só que essa classificação não é oficial. Certo? Então, está aqui o intervalo da quinta mais que aumentada. Resumindo. Aqui eu tenho a quinta justa. Aqui eu tenho uma quinta aumentada. Diminuta, porque a nota de cima está meio tom acima do que era da quinta justa. Aqui eu tenho a quinta diminuta, porque a nota de cima está meio tom abaixo do que estava na quinta justa. Então, comparando com a quinta justa, é que eu sei dessa classificação bem facilmente. Aqui eu tinha a quinta justa. Eu subi a nota de baixo. Então, eu agora tenho uma quinta diminuta. E agora aqui, eu tinha uma quinta justa. Eu abaixei a nota de baixo. Agora eu tenho uma quinta aumentada. Agora aqui, se eu alterar as duas notas, a tanta de cima quanto a de baixo, igualmente. Então, eu tenho aqui a quinta justa. Se eu alterar as duas para sustenido, continua uma quinta justa. Ré, Lá. Ré sustenido, Lá sustenido. Ré dobrado sustenido, Lá dobrado sustenido. Ré bemol, Lá bemol. Ré dobrado bemol, Lá dobrado bemol. Então, sempre vai ser uma quinta justa. Todos esses são uma quinta justa. Isso aqui é interessante, né? Muito bem. Esse intervalo aqui, olha. Fá, Lá. É uma terça maior. Então, se a gente alterar uma das notas. Fá, Lá. No caso, Fá, Lá sustenido. Fá, Lá sustenido. Vai deixar de ser uma terça maior. E vai passar a ser uma terça aumentada. Se eu aumentar mais ainda. Fá, Lá. Dobrado sustenido. Essa terça aqui não tem nem nome, certo? É uma terça mais que aumentada. Isso aqui é uma terça aumentada. Essa aqui seria uma terça mais do que uma aumentada. Ó, Fá, Lá. Terça maior. Fá, Lá bemol. Ó, diminuiu o intervalo. Meio tom. Fá, Lá bemol. Então, eu tenho uma terça menor. Fá, Lá dobrado bemol. Eu tenho uma terça diminuta. Fá, Lá dobrado bemol. É uma terça diminuta, certo? Então, aqui, ó. Desses cinco intervalos, quatro deles têm um nome. Terça maior. Terça aumentada. Terça menor. E terça diminuta. Vamos nesse outro caso. Agora, eu tenho Fá, Lá. Uma terça maior, certo? Fá, Lá é uma terça maior. Se eu alterei a nota de baixo. Fá sustenido, Lá. Fá, Lá. Eu tenho uma terça menor. Porque diminuiu o intervalo. Subiu a nota de baixo. A de cima continuou. Então, diminuiu o intervalo. Está menor. Fá sustenido, Lá. Uma terça menor. Fá sustenido, Lá. Terça menor. Diminuiu o intervalo. Fá dobrado sustenido, Lá. Fá dobrado sustenido, Lá. Aqui, eu tenho uma terça diminuta. Ó. Terça maior. Terça menor. Terça diminuta. Agora, esse daqui, ó. Fá, Bemol, Lá. Eu tenho aqui. Fá, Bemol, Lá. Eu tenho uma terça aumentada. Por quê? Aumentou o intervalo. Desceu a nota de baixo. E a de cima continuou. Então, está mais amplo. O Fá natural, o Lá, era uma terça maior. Se eu diminuir o Fá natural, se eu abaixei ele, aumentou a distância. Aumentou o intervalo. Então, é uma terça aumentada. E esse outro aqui seria uma terça, mas que é aumentada, né? Então, vamos lá. Desses cinco intervalos, quatro deles eu tenho uma classificação completa, né? Ou uma classificação oficial. Terça maior, terça menor, terça diminuta e terça aumentada. Muito bem. Agora, alterando ambas as notas, nós teremos o quê? Terça maior. Se eu colocar sustenido nas duas, as duas sobem junto. Então, continua o mesmo intervalo, terça maior. E aqui? Se eu colocar um dobrado sustenido nas duas, ambas sobem juntas. Então, eu tenho terça maior também. E aqui, eu coloquei o bemol nas duas. Quando não tinha nada nas duas, era terça maior. Se eu coloquei bemol nas duas, continua terça maior. Então, isso é uma terça maior também. E esse aqui, dobrado bemol nas duas. Terça maior também. Então, qualquer uma dessas aqui é terça maior. Então, estas são maneiras de memorizar os intervalos. Você pega um intervalo maior e faz analogias com outras. As notas ficarem mais próximas ou mais distantes para saber se eles, de meio e meio tom, estão mudando. De intervalos maiores, aumentados e menores e diminutos. Isso se for segunda, terça, sexta e sétima. As segundas, as terças, as sextas e as sétimas, que são maiores, menores, aumentados e diminutos. Se for um intervalo de quarta, quinta ou oitava, aí eles são justos, aumentados e diminutos. Não tem maior nem menor. No lugar disso, tem justos só. Bem, é isso. Obrigado.